Então vamos cantar sua, você tá agora? O que que vamos cantar? Vai, vai! O que que é isso aí? O que que tem aí pra cantar? Depende, porque eu sei. Então tu souber também, eu finge que eu tô cantando. Então, sabe aquela que faz assim, né? Cheiro de perfume, irmão. É, 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 é. É, 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 é Tchau.